Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o Helldivers 2, o jogo que acabou de lançar aí E eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu estou achando do jogo O jogo é algumas horinhas, esse vídeo aqui não é uma review, ele é mais um vídeo de primeiras impressões sobre o game Que eu vou comentar um pouquinho para vocês Eu vou falar de alguns problemas que estão rolando com ele Que eu percebi, mas também parte disso está tendo algumas reclamações sobre esses problemas relacionados ao Helldivers E algo que cada vez acontece mais na nossa indústria, que são jogos saindo com problemas no lançamento Jogos com bons potenciais, tipo o Helldivers 2, mas isso está realmente acontecendo quase que algo que virou meio que rotina de lançamento de jogos Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Clica aí na descrição para você participar para concorrer a um Playstation 5 E vamos falar aqui do Helldivers, beleza? Bem, o Helldivers é um jogo novo que está saindo aí, sendo publicado pela Playstation E uma curiosidade aqui é que o Helldivers 1, ele foi o primeiro jogo da Playstation a ser publicado no PC Se não me engano lá em 2015, pelo menos foi o que eu vi essa informação na internet E aqui vai a visão de um jogador que não conhecia Helldivers 1 direito Eu nunca joguei Helldivers 1, né? O fato é que o Helldivers 1, ele era tipo um jogo top-down E pelo que eu vi, o Helldivers 2, ele pegou a mecânica de como funciona Só que transformou em um shooter de terceira pessoa ali, tá? Mas com algumas coisas que tinha ali no Helldivers 1 E como é que funciona? Como é a estrutura do Helldivers, né? Ele é basicamente, assim, um jogo que você vai ter várias missões para você selecionar, né? Tem planetas e locais nesses planetas que você vai selecionar e você vai cair ali E nesses planetas você tem missões que você pode fazer Você pode ir desde a missão principal Às vezes requer você destruir ninhos de bichos que tem nesses planetas Ou você acessar uma transmissão ali Só que ao mesmo tempo você tem várias coisas Você pode coletar, algumas quests secundárias que você pode fazer no mapa E essa missão, ele tem um tempo, né? De você fazer, explorar, concluir ela E aí você pode ir lá e extrair Então, assim, ele tem meio que esse negócio de extractor também Só que ele não tem ali aquele elemento de PvP, né? Mas você entrar no mapa e você fazer as missões ali, PvE O foco dele é o PvE, basicamente Então, pra quem acha que jogos tipo Hunt Showdown Ou o próprio Tarkov, são jogos difíceis Porque você joga com outros jogadores Aqui você não tem isso Você tem aquele negócio, entre aspas, mais tranquilo Que você se preocupa mais com os bichos do mapa Só que, assim, mais tranquilo, entre aspas, que eu falo Porque o jogo é um pouco hardcore, né? Então, tem momentos ali que é meio complicado Uma coisa que eu achei interessante no Helldivers É a forma como a mecânica dele funciona Pra você fazer algumas coisas Então, por exemplo Pra você... Você equipa um conjunto de algumas coisas que você tem Você pode equipar, por exemplo Ali pra você chamar E vai trazer pra você um tipo de arminha Ali, seja, sei lá Uma arminha que seja útil Pra você derrotar alguns inimigos Ou você pode convocar algumas coisas Tipo, convocar... Pedir ajuda Convocar, tipo Uma coisa lá que você chama E causa um dano em área E é legal a forma como você convoca Porque me lembra os códigos da Konami Eu achei maneiro isso Então, por exemplo Se você segurar, no caso do PC aqui Segurar o CTRL Apertar, tipo, esquerda Esquerda, esquerda, cima Você chama um negócio Se apertar outra combinação de teclas Você chama outra Então, isso é interessante E funciona de uma forma curiosa Porque no meio da ação ali Você não consegue ter muito tempo Você apertar contra E fazer combinações de setas O que requer um pouco de estratégia Pra você utilizar essas coisas Eu achei interessante Eu achei legalzinho, né? E o jogo ainda tem uma mecânica Meio zoeira ali Ele tem uma vibe meio zoeira ali De Helldivers Que eu achei legal Achei divertida, né? E o jogo, né? Ele é bem focado Pra você fazer em co-op Pra você jogar em co-op Se você for jogar solo As missões vão ficar muito difíceis E dependendo Você não vai conseguir nem concluir As missões direitos, cara É muito bicho vindo, né? E você sozinho ali Você se ferra Você pode, assim Você tem várias chances Na verdade, de fazer a missão Porque quando você falece Um outro Helldiver, né? Você não tá sempre jogando Com o seu personagem É um outro Helldiver Que vai lá É jogado no mapa E você utiliza ele Pra você concluir a missão Isso é legal Eu achei divertido Isso no jogo E o combate dele É em terceira pessoa E funciona muito bem O combate é fluidinho O combate é totoso É gostosinho de jogar o game, né? Você tem ali Algumas movimentações legais Como, por exemplo A estabilização da mira A mira facilmente Se destabiliza Quando você tá andando Ou fazendo alguns movimentos O que em alguns casos Por exemplo Você pode se jogar no chão E ficar deitado ali Dando piu, piu, piu Nos inimigos Que a mira vai ficar Muito mais estabilizada Você vai acertar bem melhor Existem algumas variações De arminhas Que você pode selecionar ali E você vai evoluindo No jogo Você vai pegando itens E melhorias E o jogo tem ali Um passe de batalha Muito semelhante A um Fortnite Pelo que eu percebi Até agora Que eu joguei E o passe de batalha Na verdade O diferencial dele É que ele funciona Como uma progressão Então as armas novas Que eu consegui Até agora Itens É por ele Então você precisa Realizar as missões Terminando as missões Você ganha Tipo as medalhinhas E essas medalhinhas Servem para você Comprar itens No passe de batalha E o passe de batalha É gratuito Assim já vem com o jogo Então ele É um passe de batalha Ao mesmo tempo É a progressão do jogo Nesse passe de batalha Entretanto Você pode né Comprar dentro dele ali Também né De forma gratuita As moedinhas do jogo Que servem para microtransação Essa moedinha Você consegue elas De uma forma limitada Dentro do passe de batalha Mas que permite Você comprar algumas skins Mas você pode pagar Para ter elas E a loja ali Vai resetando Ali diariamente E você vai conseguindo Novas skins Conteúdos visuais Até onde eu olhei Até agora Então não existe nada Pago que você consiga Vantagem nesse jogo E o passe de batalha É gratuito Então você Também não tem Até onde eu vi agora Também Nada que Ah você tem que pagar Para ter um passe premium Aí você vai ter umas coisas exclusivas Não tem isso no jogo Então isso é bem legal Mas ali né Basicamente É isso daí Assim Minhas primeiras impressões Sem falar dos problemas Que a gente vai falar agora Do Helldivers E o jogo está interessante É bacaninha Ele tem um bom potencial Ele está fazendo um bom sucesso Ele está batendo Um público de quase 100 mil jogadores Na Steam Vamos ver esse final de semana Porque O final de semana Tende a ser bem ali Movimentado Mas já está com 80 mil pessoas Então eu acredito Que ele vai chegar aos 100 mil Fácil Só que Se você for ver Pelo menos ali na Steam Vamos falar dos problemas dele agora Você vai olhar Que o jogo Ele está bem neutro Ele está bem dividido Ele tem bastante avaliação negativa E tem alguns problemas Que eu enfrentei Muita gente enfrentou E outros Que são algumas reclamações Do público no geral Um ponto negativo ali É a HUD do jogo Que ela tende a ser um pouco poluída Você pode customizar ela Mudar algumas coisas Tirar Colocar Mas Ela ali em geral É com muita informação Se você se incomoda com isso Você vai ter que entrar em configurações Nada é obrigado ali Mas ainda assim Não é uma HUD muito bonita Otimizações O jogo tem alguns problemas de otimização Principalmente Quando tem muito bicho Os bichos chegam perto de mim Eu sinto Um drop de FPS bem forte E tem alguns problemas de crashes Eu tive vários problemas de crashes Principalmente Quando eu Fui equipar Itens ali no jogo A primeira vez E eu vi muita gente comentar Foi trocar um capacete Foi trocar uma armítia O jogo simplesmente crashou Isso aconteceu comigo E depois No começo de uma partida Ele crashou também Então eu tive alguns crashes Dentro do jogo Juntando ali No balaio da otimização Então é um probleminha de crash Outro problema Esse aqui é um problema Que a galera está reclamando muito E eu acho que ele É parte Maior parte dos motivos Das reclamações Das notas da Steam Que é o anti-hit desse jogo O jogo vem com o anti-hit Que é o N-Protect E cara Esse anti-hit é bem antigo Eu lembro que tinha no Gambaldi Quando eu jogava Eu até senti uma leve nostalgia Olhando esse N-Protect E a galera fala Que ele é bem intrusivo Ele se instala no kernel Da máquina E tipo O anti-hit Ele tem uma proteção Muito forte Ele consegue ter acesso A sua máquina De um nível Acima de administrador Assim Se eles conseguirem Se alguém conseguir Descobrir uma falha Ou explorar uma falha Pelo N-Protect Em teoria Eles conseguiriam invadir O seu computador E fazer o que bem quisesse Só que assim A gente tem muitos anti-sheets Que são nesse nível mesmo Um próprio técnico Chegou Mais aí Que trabalha Na equipe da Helldivers E tentou desmistificar Algumas coisas Sobre o anti-hit Falar que Embora ele seja intrusivo Ele não vai roubar Seus dados Ele não vai pegar nada seu É um cheat bem antigo Ou seja Tem muito tempo de mercado Então eles trabalham Nesse quesito De segurança Muita gente estava falando Que se você desinstalar Ele não vai embora Ele falou que vai Isso acontece Ele vai embora Assim você vai desinstalar Ele vai embora Mas né Cria toda aquela insegurança Pelo fato de que cara O Helldivers Ele é um jogo Que ele é basicamente PVE Então Não tem tanto motivo De você instalar Um anti-sheet Forte desse jeito Num jogo que você Não vai ter PVP Então assim É diferente Num Valorant Que basicamente O foco dele é esse Você lutar contra outros jogadores Aqui não Você fazer missões e coop Então a galera ficou questionando Falando que acha que é Pra poder evitar A galera De utilizar Alguns cheats Ali pra você Por exemplo Desbloquear A microtransação do jogo Que é algo que eu já fiz No Assassin's Creed Inclusive No PC Eu não vou pagar Por todos aqueles Cosméticos idiotas Eu fui lá E coloquei A moedinha do jogo Ali E transferi depois O save pro Playstation E aí Não precisei pagar por nada Então assim A galera achou Que é por causa disso Que tem esse anti-sheet Eles falaram O técnico Ele falou Que não é por causa disso Que é pelo fato De que já aconteceu De pessoas Utilizarem Tipo cheats E Colocar Coisas Dentro de inventários De outros jogadores E cara Pelo Dark Souls Que eu conheço Isso rola muito Acontece A galera consegue usar Um cheat bizarro Que atrapalha Até o save De terceiros Então A palavra dele Também faz sentido Mas é algo Que me incomoda Tanto Eu não acho Que eu vou ser invadido Por um anti-sheet Não Mas isso aí É uma reclamação Bem Tá bem forte Pela galera Mas o grande problema Desse jogo Pra mim Que tá acontecendo E cara Por que cara Por que que não testa Mais o negócio É o online dele O co-op dele Que é o foco Eu simplesmente Sofro Pra conseguir Jogar Em co-op A não ser que você jogue Com amigos Que você Aparentemente Isso tá funcionando Você não consegue Jogar em co-op online Ele fica dando erro 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 E erro Toda hora Eu consegui jogar Duas, três vezes Ali em co-op online Fora isso Só dá erro E é um jogo Cara Se você for jogar solo Você não consegue Progredir direito É muito difícil Cara Você tem que jogar Ele em co-op É um jogo Feito você jogar Com quatro pessoas Ali Fazendo as missões Limpando o mapa É a forma mais otimizada Que tu vai jogar E o jogo Tá com esse problema Já no lançamento Lembrando que é um jogo Que tá custando 200 reais Então São críticas muito válidas Porque o foco dele é co-op E aí o co-op Vai e não funciona Então assim Ele tá com esse problemão No lançamento Algo né Que a gente Não é a primeira vez Que a gente vê E não vai ser a última Mas é complicado Cara É algo zoado né Porque Novamente Você vai pagar O jogo no lançamento Você vai ter Vários problemas iniciais E o cara Lá na frente Daqui a alguns meses O jogo vai ter promoção Ele pega o jogo 100% É uma prática da indústria Que é muito incômoda É ruim Mas tá rolando com o Helldivers 2 Mas no geral O Helldivers é um jogo Que tem um potencial Um jogo legal É bacaninha Gostadinho de jogar Explorar ali Eu não sei até quanto Ele vai ficar repetitivo E tende a se tornar enjoativo Talvez Não sei ainda Porque como eu falei Isso aqui são primeiras impressões Eu tô jogando algumas horas Ali do game Mas né É triste o jogo Já ser marcado inicialmente Por esses problemas aí Mas no geral É um jogo divertido Estou gostando Não sei se vale os 200 contos Agora com certeza Não vale com esses problemas Mas eu ainda não sei Se é um jogo Que vai valer 200 contos aí Mas depois Vamos ver Vamos ver Mais pra frente aí Talvez eu possa fazer Um vídeo completo Quando eu fizer tudo Que eu quiser Ali dentro do jogo É basicamente isso aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo de um abraço Um beijo de um pouco Até a próxima E tchau tchau